Bem-vindos a mais um vídeo sobre agricultura. O trabalho no campo nunca acaba e então hoje vou-lhes mostrar um outro trabalho que se tem que fazer nas oliveiras periodicamente para que elas tenham força. Ou seja, a oliveira, se não cortarmos aqueles rebentos que vão nascendo naturalmente na base, ela transforma-se num arbusto. Se virem alguns olivais abandonados vão ver, vão reparar que eles praticamente são, as oliveiras são arbustos com ramos a nascer a partir da base a competir com o tronco principal. É esse trabalho que vamos fazer hoje. Para isso, tenho aqui uma ferramenta que os meus socos chamavam podoa. Isto tem um machadozinho deste lado e deste lado tem uma foice ou um podão. Eles chamavam isto de podoa, não sei como é que se chama na vossa zona do país. Uma tesoura de poda e para os ramos mais grossos um pequeno serrote para podermos cortar-se, porque eles às vezes crescem demasiado e já não vai assim às boas. Então vamos fazer esse trabalho. Mais para cá. Embora a erva já tenha sido cortada várias vezes aqui no olival. Pronto. Vamos cortar assim estes rebentos. Estes assim a gente puxa. Temos aqui outro, vou para aquele lado para ver se é mais fácil de utilizar. Não, porque ficava gelinho. Ah, ok. Estes aqui. Este já é um bocadinho grande, tem montos de rebentos juntos. Vamos pegar no serrote e corta-se tudo de uma única vez. Também é rápido que o sorrote. Até fica um trabalho mais bem feito. Estes pequenitos. O melhor é cortar assim. Este é o trabalho que eu vou repetir ao longo de todo o olival. Não é necessário estar a gravar tudo. Portanto, há oliveiras que praticamente não têm nada, enquanto que há outras que têm muito. Queria só partilhar convosco uma outra situação que nós fizemos quando estivemos aqui a podar as oliveiras. Há um vídeo, para quem acompanha aqui o nosso trabalho, deve ter visto, que nós nesta oliveira, em vez de cortarmos os ramos que estavam a crescer muito para cima, pegámos numas estacas, pegámos numas estacas e baixámos estes ramos para baixo. Ela ali também está dobrada e, como vocês podem ver, elas carregaram de azeitona. Este ano até não é um ano de muita azeitona, mas, estes ramos que dobrámos para baixo, carregaram de azeitona. E isto é uma explicação. Como vemos estes ramos aqui, se olharmos aquele que está ali em cima, que não foi dobrado por uma razão simples, não tínhamos mais corda, tem pouquíssima azeitona comparado com este. A explicação é fácil. A árvore, pelo peso que ela tem, ela faz os cálculos, por assim dizer, da quantidade de seiva e da força com que a seiva tem que subir. Ao baixarmos, nós temos, a árvore continua com o mesmo peso, com a mesma massa, mas a força que a seiva tem que fazer é muito menor para chegar a uma determinada cota. Porque ela, quase pelo princípio dos vasos comunicantes, ela está quase à altura da raiz aqui em baixo. Então, os troncos que nós temos experimentado em baixar nas oliveiras, carregam muito mais de azeitona. E tem uma coisa boa, nós agora no próximo ano podemos tirar estas cordas, porque o tronco já foi moldado. O próprio peso da azeitona e a corda aqui durante este tempo, podemos tirá-lo, até porque depois ele vai começar a estrangular o tronco. Podemos retirar, neste momento já podíamos retirar, não vou retirar agora porque não quero estar a mexer muito aqui e implicar aqui com as azeitonas. Mas quando for a colheita, estes ramos vão ser todos, os cordéis vão ser retirados. E a partir daqui, nos próximos anos, vamos trabalhar, podar os ramos, de maneira que eles não cheguem ao céu. Mas já não é necessário fazer nada porque eles vão começar a... já ficam dobrados. Vamos ter que ter cuidado só, na zona da dobra vão começar a aparecer os tais chupões, ramos que vão começar a crescer para cima. É um controle que vamos ter que fazer nos próximos tempos, quando agora viermos depois, aí em fevereiro, podar as oliveiras. Estes raminhos agora que estão aqui a nascer já vão estar muito mais altos e o cuidado que temos que fazer é cortá-los, porque como o nome diz, chupões, eles estão a tirar força à árvore e não estão a produzir azeitona. Bom, estes são os chupões diferentes, estes que temos aqui em baixo e é isso que vou continuar agora a fazer, a cortar estes rebentos. Não é necessário estar a mostrar, já viram uma, chega perfeitamente e o vídeo assim fica mais curto, sem precisar estar a alongar para mostrar aquilo que é sempre igual. Espero que esta informação seja útil e principalmente, olha, esta inovação de baixar os ramos, eu posso lhes dizer que fica com aspecto engraçado. Se forem ver lá no vídeo lá atrás, se eu me lembrar e depois ponho aqui nos comentários, nos comentários não, naquela informação por baixo, mas eu normalmente esqueço de pôr esses links. Mas se eu me lembrar vou colocar o link para esse vídeo. É engraçado quando nós fazemos isto porque parece que estamos com medo que a oliveira vá voar. Então a oliveira fica presa ao chão com as tacas, parece aqueles aviões dos porta-aviões presos com os cabos para não abanarem. Aqui a oliveira também fica com esse aspecto. Mas, resulta, nós já fizemos em vários do Valo Escuro, fizemos agora esta experiência nesta aqui e resulta, funciona. Portanto, se quiserem experimentar nos vossos olivais, estejam à vontade para isso. Quanto a nós, ah, façam o gosto, partilhem o canal, partilhem o vídeo, essas informações todas que eu esqueço-me sempre de pôr, de dizer. Mas é importante para que o canal cresça e possa ser divulgado por mais pessoas. Encontramos-nos no próximo vídeo com mais aventuras ou com mais informações sobre agricultura. Tchau, até ao próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.